A CIDADE NO BRASIL 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 É espia de um monólogo, mas é por causa da história para tentar tirá-la, mas não entendes porquê. Não, és o que nos parecem, és o que nos consegue, se a luz é só a luz. Tá, mas o que nos parece, é que depois eu tenho que ser Alvarez. Como é que está a mim mesmo estas? Feliz! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Eu tô gostando da minha vida! Eu tô com a gente que está aqui! Olha aqui! Olha aqui! E são os papásos! Rodrigo! Vira a voz! Eu quero que a gente estoura! Deixa! Igual ao Telem, que tá aí! Olha os detalhes! Rádio Como é? É isso aí! É isso aí! Olha, é isso aí! O que é? Tchau, o que é? Atenção à arvelina, então. Atenção à arvelina, então. Atenção à arvelina. 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 Olá, como é que tu te chamas? Bem-vindo. Onde é que andas na escola, Gabriel? Onde é que fica a tua escola? Na. Na mota. Muito bem. Muito bem. Então são gostados. Tão espetacular como era previsível que acontecesse. Obrigada ao agrupamento de escolas também por esse esforço e obrigada a todos os outros quando os são estilos de casa. Tudo bem! Como vocês também? Bem-vindo. 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 Bem-vindo a alguma pessoa? Bem-vindo a escravidal. Bem-vindo a receita. Bem-vindo a publicação de escolas. Por favor, vamos entregar um diploma que um집os ali que não receberam diploma. A Primavera começa amanhã, não é? Amanhã, pode ser, queres gafetejar? É um bom pesagem, por isso que é maravilhoso. Olha que criador! A Primavera começa a se ir, por isso que tem um porquê. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É hora de fazer isso em um momento em uma hora De nada de ver É um momento em que você vai fazer Arquilha!